Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta até cismar da casa amiga Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho e enquanto você reclama Eu vou tentar me ricar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho e enquanto você reclama Eu vou tentando em ricar Que eu faço tudo por ela Entre becos e vielas Eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz Eu sei que eu consigo e juro Nem que eu tenha que pôr minha vida em apuros Não tenho culpa se nós somos diferentes Não tenho culpa se é você que eu quero amar Inevitável, mas não é coisa da mente Meu coração que é tão difícil de lidar Porque você não facilita Eu sei que tenta Eu sei que tenta tá cismada Eu sei que tenta tá cismada Caso amiga Fugir de mim não adianta Se perguntar eu posso confirmar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho e enquanto você reclama Eu vou tentando em ricar Sim, um favelado todo errado que te ama Sei que é difícil, mas eu posso tentar Te dou carinho e enquanto você reclama Eu vou tentando em ricar Que eu faço tudo por ela Entre becos e vielas Eu me arrisco, eu vou pra pista só por causa dela Pra te fazer feliz Eu sei que eu consigo e juro Nem que eu tenha que pôr minha vida em apuros Tchau, tchau!